Muitas coisas, só que eu não vou ter nada Muitas coisas, só que eu não vou ter nada Muitas coisas, só que eu não vou ter nada Mas depois, vamos estar mais fortes Vai aqui, vai aqui, vai aqui Vai aqui, vai aqui Só agora de parar E aqui, vai aqui Onde fiquei, meu amor Para não me arrepender de nada É você, vai lembrar De mim, você vai fazer nada Muitas coisas, só que eu não vou ter nada